Atenção usuárias Próxima estação Pantanal Pantanal Desembarque sentando no 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 Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá bucetada Toca, vau, bau, ca Vau, ca, vau, 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 ca, vau, ca Vau, ca, vau, ca Vau, ca, vau, ca, vau, ca Vau, ca, vau, ca, vau, ca, vau, ca Bate, bate, depois bate, bate E porcar meu pau Tipo alicate, prende com a piqueira Depois bate, bate Mas não, mas não, mas não importa se ela é coroa Eu vou tacar na chuta e ela faz Atenção usuárias de Próxima estação, Pantanal Pantanal Desembarque sentando no... Desembarque sentando no... Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá a bucetada Soca, valgoca, valdoca, valgada E porcar meu pau, tipo alicate Prende com a buceta Depois bate, bate Bate, bate Depois bate, bate Bate, bate Depois bate, bate E porcar meu pau, tipo alicate Prende com a buceta Depois bate, bate Mas não, mas não, mas não importa se ela é coroa Eu vou tacar na chuta e ela faz Eu vou tacar na chuta e eu vou tacar na chuta Eu vou tacar na chuta e eu vou tacar na chuta